Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxininhos Vigilantes, estou trazendo para vocês mais uma gameplay, o escolhido é o famoso gigante de ferro, que está na rotação gratuita junto com o Batman, o Finn e o último aqui da rotação gratuita, deixa eu ver quem é... Ah, e o... E o morte? Então vamos lá mostrar o gigante de ferro pela primeira vez essa skin dele, a clássica aqui ó, e essa daqui, vamos lá então, para ver como ele é, primeira vez jogando com ele, vou jogar com o bot aqui para a gente ver como está, tá, beleza? Olha a voz dele, que engraçada, lembrando vocês que ele é de uma animação antiga, tá, que o sonho dele é ser o super-homem, então vamos lá, vou enfrentar aqui o Steven Universo, não tem nenhuma vantagem, vamos ver como ele é aqui, primeira vez jogando com ele, hein, na verdade só tinha enfrentado ele, né, procurou o Blue, eu sei que a desvantagem dele é que ele é muito grande e é fácil de você jogar ele para cima, né, e morrer, mas é só não ficar voando que nem um louco, vamos testar aqui ele para ver se é da hora, bom, começando a partida aí, sejam bem-vindos à minha gameplay, o último personagem que estava faltando para vocês do Multi aqui, faz um bom tempo que eu jogo, vamos lá, bora. esse chute, ele é lento, mas ele é poderoso, olha, ele tem esse agarramento, olha, nossa, ele é poderoso, hein, esse aqui é o parafute, ela é bem apelão, o que mais ele faz, ele gira aqui o negócio, tá respondado aqui, ó, ela é o verdadeiro, ele é lento, mas ele é apelão, né, ninguém quebra isso aqui, olha, tem uns raios aqui, ó, pacete, tem que estar aqui, ó, tem um parafuso, será que tem que ficar cagando isso aqui? caramba, eu vou te proteger, acerto, toma essa, então, faz um parafuso, ó, correu, proteja, o que é? proteja o que? proteja amigos, o que é isso? olha que da hora, acerte, mano, fica mega apelão, ó, ah, tipo uma transformação dele, tá a hora de jogar com ele, só que ele é bem lento, hein, pessoal, morri, ó, tá vendo, é interessante jogar com ele, você gosta de personagem lento, apelão, caga tanto esses parafusos aqui, pra gente se transformar, ó lá, proteção dele, me dá certo aqui, boa, vamos ver se a garraventa dele é bom, ela é bem lento, mas como eu falei, ele é poderoso, caramba, vai que tá querendo pesar, começa, bem, bem, bem legal, então, beleza, esse foi o último personagem que eu tinha que mostrar pra vocês, o gigante de ferro, quem gostar aí, pessoal, curta, se inscreva no meu canal, muito obrigado, e até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí,